Um acidente de carro deixou uma pessoa morta e duas feridas na avenida Nápoles, no residencial Paulo Estrela, em Goiânia. Segundo os bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra uma árvore. Dentro do carro estavam cinco pessoas, sendo que uma mulher de 23 anos morreu presa nas ferragens. Outros dois passageiros tiveram ferimentos leves. Uma quarta vítima conseguiu sair do carro e recusou o atendimento. O motorista do automóvel não estava no local do acidente quando os bombeiros chegaram para fazer o resgate.